Olá, o vão que você está projetando não é impossível de ser vencido. Regularmente, engenheiros vêm falar comigo e falam Nossa, eu estou projetando uma obra, mas ela tem um vão bem grande e não tem como vencer. É impossível, eu acho que não tem como. Eu acho que eu vou ter que colocar um pilar no meio e não vou poder atender a obra. Primeira questão é que provavelmente não é impossível, você só não calculou. E a segunda questão é que uma obra, principalmente uma obra de alto padrão, a gente vai verificar o custo que ela tem e não vai ser tão absurdo assim. Por isso que eu quero demonstrar uma vega com 12 metros de vão, com 3 toneladas por metro de carga, ok? Em, digamos, um sobrado, uma casa de alto padrão, ok? Primeira coisa, uma vega dessas, só para entender, são 12 metros de vão, uma vega de 1,20 de altura. Imagina que eu fazia, digamos, de 25 por 1,20. Porque 25 cabe espaço para colocar a armadura toda na primeira ou no máximo segunda camada. 25 já vai dar uma resistência boa cortante e já vai controlar bem a deformação com o ácido na primeira camada, se possível, ok? Essa vega aqui também, vai ser uma vega que com certeza vai ter vários ferros de 25 milímetros na armadura inferior, ok? São 5, 6 barras tranquilamente de ferro 25, ok? Ela vai ter uma armadura de pele considerável, tem armadura superior, mesmo que as forças de 0,15% da armadura, ainda assim uma certa armadura ali, ok? Vai ter estribos consideráveis porque o estribo vai ser bem alto, mesmo que eu coloque o estribo de 5 cada 20 ainda vai ser muito estribo pela pontina, o tamanho que o estribo tem que dar a volta, ok? Então eu estou estimando aqui uns 400 quilos por metro cúbico, 400 quilos, não, uns 110 quilos por metro cúbico vai dar uns 400 quilos de aço, ok? Até eu estimei, calculei e dá em torno disso mesmo, mas a questão é 400 quilos de aço, é bastante aço, e eu estou estimando mais uns 32 metros por quadrado de forma, uns 15 reais por metro, ok? E mais uns 1.200 reais de mão de obra. Uma viga dessas, se for somar os valores aqui, vai dar 1.400 reais de concreto, mais 4 mil reais de aço, e estou estimando 10 reais por quilo, e atualmente está uns 8, 9 reais se você comprar atacado, ok? 32 metros por quadrado de forma dá 480, está aí dentro da questão, se for pegar uma obra inteira, eu vou poder comprar atacado tranquilamente, ok? Mais um mão de obra de 1.200 reais, isso aqui dá 7.120 reais. Então eu estou dizendo, meu Deus do céu, 7.120 reais, um Celta 98, tá, esse preço, não dá para fazer isso aí, é muito caro, é muito dinheiro, pensa, 7 mil reais. Eu cobrei no projeto, menos que 7 mil reais, não tem como. Primeira questão que você quer, você calca, tá? E agora, vou até demonstrar uma situação pior, imagina que o arquiteto fala que é muito alto, uma viga de 1.20, você vai trocar uma viga de 80, e daí alarga ela, fica uma viga quadrada de 100 por 80, tá? Bom, vai dobrar o consumo de concreto, vai dobrar o consumo de aço, porque eu tenho que controlar a fissuração, eu tenho que colocar mais aço, tá? Vai aumentar, o consumo de forma se o mesmo, o mundo de obra vai aumentar também, mesmo que custasse o dobro, custasse uns 13 mil reais. O que eu quero é que você pare e analise a seguinte situação, e essa que é a situação principal que você tem que entender em uma obra. Agora, quanto vai custar essa obra, ok? E aqui entra a questão, o cube de uma obra de alto padrão, atualmente está em torno de 2.300 reais. Varia por região, varia, atualmente, talvez, quando você assiste o vídeo, o cube já estará uns 2.500, mas o mesmo padrão, porque quando o preço dos materiais vai aumentar 10%, o cube vai aumentar 10%, ok? O material mundo de obra vai aumentar 10%, vai aumentar também, tá? Então vai ficar padronizado a porcentagem, ok? Uma obra desse porte, entra a questão, não é com certeza, eu tenho certeza absoluta, que você não tem um de 12 metros numa obra do Minha Casa Minha Vida. Isso eu tenho garantia porque é uma obra do Minha Casa Minha Vida, nem tem 12 metros de comprimento, ok? Uma obra que tem uns 12 metros, uma viga com um vão de 12 metros, vai ter, no mínimo, uns 200 metros quadrados, provavelmente mais. Então aqui eu estou estimando que eu tenha uns 300 metros quadrados de área, uma casa de 300 metros quadrados. Qual é o cube dessa casa? 700 mil reais. Entendido a situação? O que que significa isso? O que que significa que o cube é 700 mil reais? Por que que isso é importante? Basicamente, porque a viga vai custar 1% a, no máximo, 2% do valor da obra, ok? Uma viga bruta assim, eu estou falando de 1 a 2% do valor da obra. É impossível fazer isso? Não! É 1 a 2% do valor da obra, é uma diferença pequena, ok? Você falar que não tem como vencer esse vão, porque vai custar 7 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil reais, é igual você falar, eu comprei um X e agora eu estou controlando a despesa, então eu vou comprar uma balinha depois, ok? Não faz sentido, ok? Porque você pode pagar 25 reais no X, você pode pagar 25 centavos no Babalu, ok? Então a questão é que é um valor ínfimo da obra mesmo, uma maluquice considerável do arquiteto, ok? Inclusive, na verdade, esses vãos pesados e essas questões complexas arquitetonicamente são a melhor coisa que pode acontecer para o engenheiro. Como assim? Bom, aqui entra a questão, beleza, é 12 metros e vão, você vai pensar, pô, é 7, ou vamos imaginar que vai dar uma média, quem sabe você vai vir com um pouco mais alto, vou fazer o meio termo, vamos imaginar que custa uns 10 mil reais, ok? Pô, 10 mil reais é um valor considerável, não é pouca coisa 10 mil reais, ok? Entendido? Mas a questão é, para o cara que está fazendo uma obra de 700 mil reais, 10 mil reais de diferença é uma diferença pequena, ok? E aqui entra a questão que, e aqui entra a questão importante, quando você faz, quando você é o cara que consegue solucionar esse vão de 12 metros para o cliente, ok? Você pode cobrar um valor bem mais considerável, essa é a primeira questão, mas a segunda questão é, quando passarem na frente de uma obra e verem uma garagem, com vaga para 5 carros, sem nenhum pilar nessa garagem, eles vão pensar, e vão olhar a placa com o seu nome, o seu contato ali do lado, quem quer construir uma coisa dessas, vai te contratar, e daí você é o cara que, você não é mais um, ah, é um cara que eu estou orçando a obra, não, é o cara que soluciona e faz a coisa do jeito que eu quero, ok? Tanto é que, quanto que geralmente é cobrado dentro do projeto estrutural? Claro, isso que varia dependendo da obra, varia de situação e tudo mais, e claro, em obras com alta competição isso que vai ser menor, mas em obras com baixa competição é maior, tá? Mas a questão é em torno de 1% do valor da obra, ok? O projeto estrutural custa aproximadamente isso, tá? 1% do valor da obra é o médio que vai ser um projeto estrutural desses, ok? Então, estou falando de uma obra de 700 mil, o projeto aqui vai custar uns 7 mil, correto? Sim. Agora entra a questão, Então, quando começam a aparecer mais complicações estruturais, ok? Quando começam a aparecer esses pepinos, quando começam a aparecer essas questões aqui, ó, um cara que, uma obra de 10, uma viga de 10 mil reais, ele vai poder cobrar tranquilamente adicional mil a 2 mil adicional nessa situação, por quê? Porque ele não está só fazendo o serviço, ele está solucionando o pepino da obra, ok? Então, a questão é que, quando aparecem as complicações, já estou demonstrando isso aqui, mas pode ser um balanço de 5 metros, pode ser contra a questão, o engenheiro que soluciona essa questão, atendendo os limites do arquitetônico, resolvendo o problema do cliente, e fazendo ele poder passar, e na frente da casa dele, demonstra, nossa, eu tenho uma garagem que vão de 12 metros, praticamente compensa ter uma masculinidade pequena, então, ele acaba sendo contratado e tendo um renome considerável, entendido essa situação? Então, entenda que, se você tem um vão grande, ou qualquer outra complicação de obra, antes de pensar, nossa, é impossível vencer, você fala o seguinte, quanto vai custar vencer isso? Beleza? E daí você não vai comparar o custo disso, com o seu orçamento de, sei lá, engenheiro recém-formado, que se formou e está vivendo em uma kitnet de 500 reais. Não, se você pensar isso aqui, comparado ao total da obra, custa 7 mil reais, o que a obra custa 700 mil, é 1%, não é um valor considerável. O cara que paga 700 mil reais em uma casa, paga 707 mil, para não ter problema em poder mostrar, e poder estacionar o carro dele, sem pular no meio. Entendido essa situação? Então, uma solução que pode ser cara, porque 7 mil, 13 mil reais é um valor considerável, não é pouca bobagem esse valor aqui, mas a gente sempre tem que comparar ao valor total da obra, e o seu vão grande não é impossível de ser vencido, isso tem um custo adicional. A ideia, a questão é, quanto de custo adicional? Compara com o valor total da obra sempre. Porque, se você chegar para o cliente e falar, ó, eu sei que você quer 5 vagas de garagem, sem um pilar no meio, mas não tem como, ele vai pensar, como não tem como, mas eu tenho conhecido e tudo mais, que eu já vi uma casa assim. Agora, se falar, vai custar 1% a mais da obra. Ele vai estar pouco, o Alexandre vai falar, por favor, faça isso. E aí depois vai falar, nossa, mas tem bastante aço. O senhor responde, eu te falei, é 1% do valor da obra. Calcula quanto que você gastou na obra, você vai ver que essa viga foi 1%. Ah, mas é uma viga com 6 férus, 25 em baixo, não importa. Ainda assim, ela fica sendo uma viga com 1% do valor da obra no total. Entendido essa questão? Então, calcula. Claro, vai acontecer de situações piores. Vai acontecer situação que realmente, a maluquice é tão grande que vai aumentar em 10, 15, 20% do valor da obra. Ok? Daí, nesse caso, o que acontece é o seguinte, informa o cliente igualmente, porque quando aparece uma questão que é 10, 15, 20% a mais do valor da obra, mal ou bem, também, é uma situação que você vai avisar o cliente disso, ok? E a solução não vai ser um pilar adicional para uma solução a uma questão de 20% do valor da obra. Se eu ia colocar 10, 15, 20 pilares a mais, ok? e explicar para ele a situação, ok? Porque o cliente vai te gostar muito mais, vai preferir te contratar e vai te recomendar muito mais se você passou o problema, tá? Eu vou falar, o arquiteto fez uma maluquice e o engenheiro me avisou desse erro e daí, ao invés de fazer um projeto maluco ou ao invés dele colocar um pilar que eu não gostei, ele me deu a opção, ok? Mas deixa com o cliente essa opção, porque o seu objetivo como técnico é informar o cliente do custo que ele vai ter, informar as situações dele, basicamente, você tem que passar o que vai acontecer para ele, ok? Mas você não tem que proibir o cliente de fazer algo, se ele quer fazer, ok, você avisou, ó, você quer fazer isso mesmo, beleza, esse é o custo, esse é o problema, é a situação, a decisão acaba sendo, passa para ele, entendido a sua situação, tá? Então isso que você tem que passar para o cliente, porque você está sendo contratado mal bem pelo seu conhecimento, ok? Então você tem que repassar o conhecimento para ele de uma forma que ele consiga entender, que no caso é dinheiro, ok? Porque o cara que tem que conseguir vai ter esse conhecimento base do dinheiro, ok? E, consequentemente, ele vai fazer a decisão baseada no que é melhor para ele, e se para ele, ele prefere fazer aquele vão de 12 metros e gastar 10 mil reais a mais, vai lá e faz, ok? Você está fornecendo o meio dele fazer isso, e mal bem, você está fornecendo o meio de você colocar uma placa na frente da obra dele, escrito, basicamente, seu nome ali, e embaixo escrito, eu fiz esse vão e eu faço a sua obra, se tiver uma maluquice, pode deixar que eu resolva a situação, e é isso que vai fazer você conseguir mais clientes, beleza? Então não se preocupe com vão grande, ok? É uma complicação, é um custa mais sim, mas custa mais não significa que é impossível, ok? Custa mais significa que é um custo a mais, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.